é só isso só isso pô dois dezesseis dois e aí que podia ter sido nosso vambora caralho velho recebi aqui ó você viu aí velho vamp o do chefe de redação da Gamers Club do Valorante Zones GG o Lucas né você viu aí ó imagens aqui ó de uma tá rolando uma festa né ó uma festa uma balada e rolando lá o G2 Imperial no talão que momento né cara 7 a 6 pra gente tava 7 a 6 pra gente caramba velho mano que mundo louco é esse né velho entre uma flertada e outra entre um drop e outro tava lá né um abraço aí que beleza hein isso que a gente sempre fala que eu acho que os números estão muito abaixo do que são de verdade Gal